o fato do fechamento B19 galera então galera vou contar um fato aqui que aconteceu aqui que aconteceu aqui até Rupiega mas é coisa boa eu acabei de passar uma curva ali que é o nosso apelido é a curva da placa curva da placa da carreta porque você vira, como é que dá pra ver a placa da carreta o truque não vira ali sem dar duas manobras não então galera é um acostumado passar na rua ali e tal e eu passei ali em frente de uma farmácia até o ouvido e eu vi o meu reflexo no ouvido da farmácia e assim parece que ainda não cai não caiu a ficha ainda que eu estou aqui na carreta eu trabalho com caminhão na verdade é parece que não caiu a ficha ainda já tive dois caminhões e tem parece que não caiu a ficha ainda é é assim quando a gente tem Deus quando a gente gosta do que faz a gente está toda hora compriso com as coisas de Deus então eu reflexo assim eu não acredito em não obrigado Senhor tudo que a gente for fazer a gente tem que fazer bem feito né galera e pegar com Deus todas as coisas é bom demais galera se você volta a afirmar isso se você tem um sonho corra atrás põe nas mãos de Deus passa por onde que eu tenho certeza que se for da vontade dele e da sua vai se concretizar aí o celular está dando uma servada não sei o que que é isso mas é isso aí galera graças a Deus ó para nos correr e como Deus é bom né galera A gente vai o ronco bonitão do bicho estar aqui, de expressa é o palco, estamos na marginal aqui, a carga de vidro, aí é perigoso hein, eu já puxando as cargas mais perigosas da camada, foi bobina, manilha, agora vidro mesmo ainda nunca puxei não né, ele é abençoado qualquer dia dele, mas puxa o vidro também, quem está puxando vidro na idade é o Elias, Elias lá de pina, come do 59, é isso aí galera, vamos subir o stopzinho agora ali, na presença do pai, estamos subindo na quinta, na sexta simples, oitão, décima primeira marcha, a décima segunda aí né, quer dizer, o sinal fica aberto, certamente boa, fica aberto meu jovem, isso é tão gente fina, passamos, pode fechar agora, estou brincando, pediu, reduziu, subiu um pouquinho, mas o top é forte, e eu volto a firmar né galera, segura um pouco, a aceleração, vou bater caixa e voltar na quarta, aí ó, sem dar tranco, sem, sabe, você volta, você acelera só um pouquinho, você segura só um pouquinho a rotação, de acordo com a velocidade que você tiver, sempre faz a rotação né, com o tempo você pega, você não acelerar demais, quando for a marcha, você vai dar um tranco, porque a rotação vai estar alta e a marcha é baixa, entendeu, então quase vai acelerar e quando tirar o calibragem ele vai, vai reduzir, então isso é com o tempo mesmo, dosar o pé ali né, equilibrar, mas é isso aí, esses caras, esses PC, 19, 35, 38, 34, eles estão magníficos, você vai arrancar e levanta do lado esquerdo, sabe, parece que é muito macio, aí você vai mudar de faixa, ele abaixa aí, sobe de novo, e isso aí você vai controlando o pé, devagarzinho, mas isso aí todos eles fazem, não é porque você sai o pote não, é porque ele é macio demais essa caminha, então é isso aí né galera, estamos subindo aqui ó, 1.700 giro no final do verdinho, subindo tranquilo, graças ao bom Deus, estou na quarta viagem, hoje eu atrasei, se quiser abastecer, aí o caminhão continua só o brilho, 4 horas da manhã, eu lavei caminhão gente, eu nem acreditei não, sabe quando o vento está igual o pente na torrida, está subiando a orelha, eu saí assim lá de carro, vem quando eu cheguei no caminhão, eu falava lá, vou lavar esse trem, eu lavei, eu nem lembrei de frio não, mas ficou bonita, eu já saí aí, atrasei porque também, já fui sair da inveja, 5 horas já, mas tá bom, o caminhão está no brinco, e devagar hoje, o saldo vai fazer o freio de 3 rodas ali, e é isso aí né galera, vamos na paz, Deus abençoe a todos, se lembre tudo que eles for fazer, Deus é primeiro, um abraço aí pros amigos, falou? Tudo de bom! E aí